oi galera bem-vindos a mais um vídeo para quem não me conhece eu sou Tech Game tá galera pessoal estou aqui no Mac da City1 tá e estou indo agora para um encontro de carros tá temático carro aí da Monster da Falcon e da Red Bull porém possivelmente só tem carros aí da Monster né só tem carro da Monster a gente vai lá para o encontro já tá galera lá reunida a gente vai para lá agora mesmo tá lembrando que essa organização desse encontro aqui é de um membro da Gota Garage Hugo tá eu vou deixar o Instagram dele na descrição do vídeo tá pessoal essa ideia dele possivelmente parece que ele caiu do server e tem que esperar alguém sair para ele poder entrar né não vou poder expulsar nenhum até posso mas eu não vou fazer isso seria injusto tá então antes de vocês continuar com o vídeo aí deixa aquele like tá se inscreve também no canal e não esquece de ativar o sininho e notificação tá pessoal vou agora mesmo lá para o encontro eu tô com uma Monster também tá esse aqui é o carro nada mais nada menos com a plantagem aí daquele quem bloque tá mano a gente sabe quem é o que bloco então a gente vai com esse carro inteiro tá tá para Drift eu espero chegar lá lá inteiro então vamos que vamos e espero que dê tudo certo opa já sai daquele modelo hein bom galera como eu falei para vocês estou indo agora de encontro com o pessoal lá tá do que já tá lá no lugar então é encontro massa demais os carros a maioria está para Drift e outros não mas a gente vai chegar lá daquele modelo bem na calma sem pressa deixa eu colocar aqui na câmera de dentro que é para a gente bora eu passei direto umas três vezes aqui então a gente vai na manhosa e vai vendo aqui o painel desse carro que é lindo demais do Honda então vamos embora eu não quero bater se acelerar o carro aqui passar direto aqui ele tá para Drift então ele desliza muito tá a gente vai na manhã do gato e para a gente chegar lá de em boa bom galera como eu falei para vocês acabei de chegar aqui no lugar do encontro tá vou aqui chegar na manhosa e tá tá ligado então já tô uma galera aqui no encontro tá tô nem acelerando o carro o pessoal boa olha aí vou estacionar aqui também é massa aí e aqui que vai dar um dá uma chegada aí e para ser na meu carro aqui tá no encontro tá vindo o dono do evento tá o criador aí que me deu a ideia o organizador na verdade então cheguei tá deixa o carinho chegar que a gente vai apresentar ele chegou aí o será que foi ele e deixa eu ver se ele tá na sala ainda tá então tá chegando quando ele chegar a gente vai mostrar o carro do carro do pessoal tá ele tá passando ali pelo outro lado então os carros que tá massa hein e olha só esse é esse set da falca e olha que top esse encontro velho olha aqui olha que doideira tá muito top esse negócio tem que colocar o meu carro mais para frente tá muito para trás mesmo realmente para aí o mano tem um mato aqui no meio é impressão minha e a gente tá aqui opa pronto gosto de deixar a minha roda assim a roda do carro inclinada então cadê espera só o carinho ok e olha aí eu tô doido para apresentar lá chegou o cara chegou ele um velho passando aqui mano tá muito top esse encontro em lembrando que é encontro de carros temáticos tá lá tá lá vem o cara lá no rebolo hein e olha isso e ele tá vindo lá desfilando com o carro dele hein e bora deixa o cara passar e olha esse daqui é o cara que criou o evento deu a ideia tá é o hugo hugo aqui no nome dele tá eu vou colocar PRZ tá então aqui 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 e deixa eu colocar acho que talvez ele não saiba onde é que ela tá vai saber e eu vou mais um aí e mano tá até claro aqui gostei desse lugar de novo faz tempo que eu não tinha vindo aqui então e olha isso aí mano top demais se eu colocar em primeira pessoa que eu vou mostrar o carro primeiramente tá o carro do pessoal aqui tá o próprio do criador do evento tá aqui cadê ele perca dele aqui PRZ olha lá esse aqui tá então ele veio com esse Mustang aqui da Monster tá olha só que lindo mano tá bonitaço eu também tenho Mustang tá se não me engano é do Ken Block mas eu não quis vir com ele eu vim com aquele meu mesmo ali então que bom que a galera tá gostando do encontro então a gente vai para o próximo carro a gente vai para esse R7 tá aqui tá louco que é do PDZ GTO é o cara da minha equipe no caso então olha só os patrocínios aqui top demais sepadaço porém a roda aí tá com a roda era poderia tá mais para fora mas ele que rebaixar o carro então tá bonitaço hein tá bonito demais é isso aí é isso aí olha só altura desse carro mano tá louco tá bem rebaixadaço mesmo beleza tu PDzinha aí VTO tá eu deixei os links que é para mim saber quem é mas eu posso tirar quem sabe que pode tirar né assim então vamos tirar para ficar legal aqui tá o meu tá ideia de plot aí do Ken Block foi o mesmo que eu plotei eu coloquei esse bodykid porque o carro parece mais com um Fox né se não me engano é um Fox Fiesta tá parece mais com um Fiesta então eu plotei esse carro aqui do Ken Block tá para Drift gente olha 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 isso aqui todo brincadeira tá bonitaço hein bonitaço meu carro aqui então cadê o o criador do evento aquele aqui beleza então vamos para o próximo carro tá da Red Bull e olha só não velho essa roda imoral infelizmente cara infelizmente vou mostrar mas na próxima não pode tá tá eu não permito que use esse tipo de coisa em meus eventos eventos que no caso é o hack então já vou passar e tá bonitão também eu esqueci de avisar que eu não permito bom mas enfim tá bonito então temos aqui o 300 352 não o r-35 da Monster tá olha olha isso que não tá bom mas tá tá bom tá bom tá bonito hein tá bonitão demais esse carro que é isso mano brincadeira ok eu não vou dizer de quem é que eu não tô vendo assim esse mato aqui no meio parece que a árvore cresceu olha só a turma aqui mano que veio para um encontro olha a galera aqui ó que só tem muito carro para apresentar chegou mais um da falca hein tá que não se não me engano é o jucca então vai lá olha isso aí olha esse mustang mano e olha esse mustang vai lá passando desfilando aí peraí que a gente já volta para mostrar eles a gente vai aqui para esse lfa lexus não pelo amor de deus mano isso é um subaru brz parece que eu vi um lexus aqui não é um é um é até esqueci o nome do carro lfa pelo amor de deus né mano isso é um subaru brz parece também com toyota gt86 tá mano então mas é um subaru mesmo tá bonitaço também que é do do brinde sei lá alguma coisa assim e olha cadê o carinha criador do evento não tô vendo ele aqui beleza tá chegando mais gente na a cai alguém já não entra mais que tá entrando outra pessoa mas olha olha essa lamborghini aqui essa é a aventador né é aventador é huracan é aventador olha mano que top e olha essa lamborghini cara da monster também tá aquele subaru brz também é muito bom olha isso parabéns ao criador parabéns a todos os carros tá tá lindo demais isso aqui parabéns a lamborghini tá show de bola gostei de verdade é cara eu só não gosto de fazer isso mano o carro tá lindo tá pilotagem tá bem muito chamativa com certeza deve estar para drift mas pô colocar body kid fazer isso mano não fica legal é acho que o tec gostou porque não sai bem bom gostei mas pelo amor de deus velho não faz isso que apareceu um carro de carnaval alguma coisa mas tá bonito só isso aqui que eu não acho legal velho o body kid serve para largar as rodas se você não for colocar roda para fora não usa body kid é uma dica e uma crítica também construtiva espero que entenda temos aqui esse outro carro tá bom tá bom tá ah tá que enfim Red Bull né gente é uma a Mercedes uma meca aí ó que tá insano hein mano com certeza esse carro aqui tá bonitasse top mesmo a lamborghini tá bonito olha só o tanto de patrocínio aqui o símbolo da 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 Mercedes tá louco gosta assim tá bonito muito top Bacana mesmo parabéns, só tem nave, só tem nave realmente, então está ali o criador do evento tá, vamos para o seu Juca que chegou, ele veio para cá, está querendo que o carro dele seja mostrado logo, olha só esse Mustang que top, está lindo demais, é isso que eu falei, chegou outro Mustang irado aí, é isso que eu falei, se você for colocar body 15, você tem que fazer exatamente isso aqui, que o cara fez tá, olha isso como é que está, está insano, tá bonitaço, está de parabéns, esse carro da Falcon está muito bonito, bem trabalhado os nomes aí, top, gostei, é o do Juca né, se eu não me engano, está massa hein, gostei pra caraca mano, eita, nunca fiz um carro da Falcon mano, se eu for fazer, se eu for fazer uma vez, um dia, eu vou aí arrebentar hein, vou tentar fazer daquele jeito ou fazer algo diferente, você não dá fácil, então, vamos para o próximo, esse daqui tá massa, é o Lancer Evolution aí, 10 né, X, o Casio X, então, olha só mano, ficou diferente, ficou bonito, esse azul, tá aquele azul mesmo, tô aqui, azul, cheguei, e tá top, tá massa hein, gostei da roda também, combinou, Drift, hein, tá louco demais esse carro, olha que top mano, top mesmo, de verdade, o Lancer Evolution, carro bonito, mas assim, Falcon, Monster, o que foi, fizeram uma, uma junção aqui, uma, não sei, não entendi, mas, vale tudo né, vale tudo aqui, então, é isso aí, tá bonito, todos os carros bonitos até agora, tá de parabéns mesmo, olha, olha, olha esse aqui mano, olha que doideira, é isso aí, da Monster, tá, gostei do símbolo da Monster, mano, gostei do símbolo da Monster, ele usou aquele próprio vinil que tem pronto, gostei, interessante, tá, olha, mas tá muito bonito esse carro, tá muito bonito mesmo, de verdade, tá de parabéns ao criador, desse carro, e o criador do evento tá emocionado, mano, tá emocionado, pobre, que bom que ele gostou, que esse carro tá muito bonito, velho, evento de verdade, valeu, que top, muito bacana, muito bonito mesmo, então, esse aqui é o pessoal da Gotham Garage, tá, não é, aqui tem gente de toda equipe, tá, é, tá bonito, tá, de verdade, tá bonito, olha esse aqui mano, olha esse Silvia, esse 15, e cai alguém, se cai alguém, os caras já entram, nossa, mas eu quero esse Silvia, caraca, velho, que Silvia mano, aí ó, pra se amostrar, entrou aí, pra acelerar, então, Liberte Walker ali, né, cara, que Silvia é esse, mano, que Silvia é esse, que Silvia é esse, o cara tá emocionado, até entendo, mas olha que doideira, velho, ele é o motor aqui, um cano saindo, né, alguma coisa assim, cara, mano, ele tá falando de quem, enfim, que doideira, os caras tão tudo emocionado, eu tô falando, tem gente de toda equipe aqui, os caras gostam desse cara que tá aqui, do Juca, o do Juca, se eu não me engano, é da Asfalto, né, a equipe do Jeff, então, mas beleza, esse Silvia tá de parabéns, eu vou procurar o dono desse carro, pra gente ter um papozinho aí, tirar uma conversa, tá, temos esse outro carro, mano, agora confundi, esse, é esse ou aquele que é o Juca, não sei, né, mano, mas, ah, é aquele lá mesmo, essa aqui é uma BMW, cara, é uma M8, né, tá linda essa M8, eu também tenho uma M8 de drift, tá bem diferente também essa M8, tá de parabéns, o dono desse carro, a flotagem muito sana, muito bonita, tá escrito aqui, olha, JDM e drift, underline, car, e Kings, é uma coisa assim, tá bonito, é um arroba ali, né, ou dois, não sei, mas, tá lindo esse carro, muito bacana, M8, muito top, e a gente vai, pra o próximo carro, que é do Lois, esse aqui eu sei que é do Lois, porque ele já mostrou antes, tá, é, é um membro da equipe da, cara, peraí, deixa eu lembrar, eu não toda vez esqueço, mas, enquanto isso, eu vou mostrando o carro dele, tá, da, da Red Bull, Red Bull, muito bem feito, tá, eu acho mais difícil fazer assim, com o fundo, né, o fundo preto, assim, só a listra, tá, do, do símbolo da, da Red Bull, então, cara, tá muito bonito esse carro, a roda combinou, o nome das rodas, combinou com tudo, combinou com a cor dos detalhes que tem no carro, tá, mas, olha só, o carbono aqui no capô, que é isso, mano, o cara arrebentou, com certeza esse carro aqui é valendo um dinheiro no Pix, tá, não vá pensando que você vai comprar ele, é, com o dinheiro do jogo, porque, na verdade, nenhum aqui, todo mundo vende seus carros com dinheiro no Pix, em Pix, dinheiro real, e eu concordo, mano, isso aqui tá demais, tá muito bonito, ô, mano, eu queria lembrar o nome, deixa eu perguntar, cara, tá rebaixada também, Alfa, isso, é, líder da equipe, aí, se eu não me engano, é, o Yoguro, tá, no caso, é a Alfa, então, é isso aí, mano, vamos aqui, com esse encontro, eu vou passar, aqui, rapidinho, pra vocês, ficarem ligados. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí